Por todos os quatro cantos da Terra, montanhas e cordilheiras erguem aos céus o nosso olhar. Dos Andes aos apalaches nas Américas, dos Alpes e Pirineus na Europa Ocidental, ao Cáucaso e Montes Urais, compondo fronteira com a Ásia. Da cordilheira australiana, a cordilheira do Atlas na África. E até mesmo as montanhas da Rainha Maud, na Antártida Oriental. A mais famosa do mundo, a cordilheira do Himalaia, é adornada pela montanha mais alta do planeta, o Everest. Em todos os continentes, com seus picos nevados, alturas maciças e desfiladeiros profundos, as regiões montanhosas atraem a escalar, superar limites e contemplar as majestosas paisagens de outro ponto de vista, muito mais alto. Mas, você sabia que a origem da maior parte delas está no choque entre placas da crosta terrestre? Neste episódio, vamos conhecer o quanto a tectônica de placas tem moldado o nosso planeta. Aliás, já é consenso entre os cientistas que no passado houve uma vasta e porção única de terra seca, a Pangeia. Teria, então, a tectônica de placas poder suficiente para fragmentar um supercontinente? Ou seria necessário um conjunto de fatores para orquestrar esta divisão em placas? Afinal, como foi liberada tamanha energia? Não é... Não é... Ao observarmos atentamente o mapa mundial, é fácil perceber que a costa da América e da África parecem se encaixar. Séculos atrás, atlas que revelavam contornos do Velho Mundo e do Novo Mundo já ofereciam as primeiras evidências de uma configuração complementar semelhante à de peças em um quebra-cabeça. Foi o cartógrafo belga Abraham Ortelius, considerado o pai do Atlas Moderno, que em 1596 sugeriu que as Américas foram afastadas da Europa e África por terremotos e inundações. E afirmou... Os vestígios da ruptura revelam-se se alguém trouxer para sua frente um mapa do mundo e observar com cuidado as costas dos três continentes. Mesmo assim, em 1920, o cientista alemão Alfred Wegener foi ridicularizado ao propor a teoria da deriva continental. Somente na década de 1960, a comunidade científica reconsiderou com novos dados e aceitou efetivamente a tectônica de placas. Que evidências trouxeram, então, esta mudança de paradigma, quando até então poucos de fato creram? A ideia de que os continentes nem sempre teve essa configuração já é bem antiga. Já no século XVI, um cartógrafo chamado Abraham Ortelius, ele já postulava que os continentes poderiam ter outras configurações no passado. Mais tarde, no início do século XX, por volta de 1915, um engenheiro climatologista chamado Alfred Wegener, ele postulou a teoria da deriva dos continentes, tentando demonstrar que os continentes de hoje se formaram a partir de um grande continente que ele chamou Pangeia. Wegener tinha algumas evidências. Ele tinha evidências do aspecto morfológico, existiam evidências paleontológicas e existiam evidências paleoclimáticas. No caso das evidências com respeito à morfologia, é muito evidente. Qualquer pessoa que pegue o mapa MUND e observe a borda leste da América do Sul com a borda oeste da África, percebe que esses dois continentes se encaixam quase que perfeitamente. Por outro lado, existem evidências que vêm dos fósseis, que dizem respeito de um possível continente que esteve junto. Cerca do Rio Claro, no Brasil, se encontra um pequeno fósil de dinosaurio, o mesosaurio. O mesosaurio era um pequeno dinosaurio que medía 80 centímetros, pequeno. E este dinosaurio é curioso porque únicamente se encontra na zona do Rio Claro, no Brasil, a 100 quilômetros do océano. E se unimos África e Sudamérica, em África, a mesma altura, aparece o mesmo fósil. Se considera que este fósil confirma a teoria de que África e Sudamérica estiveram unidos em algum tempo. Glossopteris era uma planta que poderia alcançar 4 a 6 metros de profundidade, é do grupo das gimnospermas e contribuíram muito para a formação de depósitos de carvão, principalmente no Brasil e na África. O fato interessante é que Glossopteris é encontrado somente na América do Sul, na África, na Antártica e na Austrália. Considerando que a semente de Glossopteris era uma semente relativamente grande e um pouco pesada, fica difícil imaginar que essa semente pudesse deslocar todo o Oceano Atlântico até a África ou vice-versa. Portanto, novamente, é mais plausível imaginar que esses blocos continentais estivessem juntos e que Glossopteris compunha algumas florestas no interior deste continente. Most people have heard of Pangaea, or Genguana land, was a supercontinent. Genguana land was a collection of the southern continents, South America, Africa, Antarctica, Australia, and part of India. And Genguana split apart from the northern part of Pangaea. But we think that Pangaea was a supercontinent that actually formed during the flood. We think initially, during the creation week, there was a supercontinent called Rodinia. And as the flood began, Rodinia broke apart. And then those pieces came back together during the flood to make Pangaea. So, yes, Pangaea was a supercontinent, but it was an underwater supercontinent during Noah's flood. And then during the flood, during the end of the flood, Pangaea began to break apart to make the current continents that we have today. And so the Atlantic Ocean would have formed towards the end of the flood. And then, as the continents emerged, they would look very similar to what we have today. In a remote past, the Earth was formed in a different way. The continents were not like the ones we have now, but that they were all united in a large mass that we call Pangaea. And the geological history shows that 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 supercontinent had to be fractured and divided to form different waters where then they were supposed to have deposited sediment and capes. And eventually, they were generated the different continents that were forming this large mass that were like a supercontinent. And the idea is that after a while, for processes in the interior of the Earth, that some people think they have to do with the heating of the rocks in the interior of the Earth, and how these layers of rocks are destroyed in the interior of the Earth, and they were created in the subduction of the Earth, they made it possible that part of the continents began to move and began to separate the supercontinent from Pangaea. And that is what at the beginning was called the continental deriva. For the years of 1900, some people began to see that the continents have borders that could fit, like for example, South America and Africa, and other places that seemed like the continental borders could fit, but now they are separated by miles of kilometers. So the idea is that the continents were separated and eventually ended up in the position in which they are today. This is called the theory of the tectonics of plates. The hypothesis of Wernig not had much credibility because Wernig did not able to present a model or a motor that made the continents away from each other. That's because at that time, the geologist still didn't know much about the tangential movements in the Earth. extraterrestre. The geologist believed in many movements verticals, the movements from the crosta to the mantle, from the mantle to the crosta. There were no mechanisms that could cause the dislocations tangentials of the continents. That's why the hypothesis of Wernig became a little bit left, because he didn't able to show what was the motor that placed the continents to move. movement. Now at the end of the 50s, the beginning of the 60s, a series of studies based on the magnetism, made in the front of the ocean, found some patterns of magnetic anomalies in the lava of basalto, showing that there was an expansion of the ocean, or that the ocean was expanded. These studies led to a hypothesis that became known as the corrent of convection, or the cellules of convection. What is the principle of the cellules of convection? It is part of the principle that, in the mantle, there are places that are normally quentes, more quentes than the other places. These places, by being very quentes, they make it with the material that is involved, the surface of the surface, by the difference of density, by being more light, the tendency of this material is to go to the surface. This material is to go to the surface, it fria, and then it is forced to go to the surface again to the manto, where were the locations more quentes. This is like a cellule of convection. It is quentes, sobe for the difference of density, fria on top, and then it goes to the surface of gravity and density, and goes to the surface again to that point quentes. This movement, which we know as cellules of convection, would be a motor that would make it with that continents rod. In fact, the continents would be plates rigid and these cells would be as steiras, so that the continents would move over these steiras. This is the theory that gave the idea to the hypothesis of the displacement of continents and the own tectonic plates. In this moment, it has been verified that South America and Africa are separated by 8 centimeters per year. because in the Atlantic Ocean, in the center, there are volcanoes that larges lava under the sea, and those volcanoes are pushing. So, the theory of Wegener developed with the continental derivative, where the continents are separated. That is verified. And as the base of the Atlantic Ocean is pushing the continents, and there is also the plaque of the Pacific, the continent of South America is going to be arrugged, and appears the Cordillera of the Andes. That is the continental deriva, which today is accepted by geologists. The energy that moves the Earth's plates, while these flutuam in the magma, is of origin even incertain and, in a certain way, desconhecida. The fact is that the continental deriva continues to occur, and in this discreet movement, which is now at the maximum 10 centimeters per year, the consequence makes a lot of extreme when the plates friction, causing tremors of earth. These forces, which culminate in big and imprevisable terremotos, so big and imprevisíveis, cannot prevent us. This famous geological formation, the Cordillera of Andes, according to scientists, was the result of a shock between the tectonic American and Nazca. And the frequent terremotos that occur in the region until today would be the adjustment of these large plates, which are still slipping on the earth. and that is, in the case of the Cordillera of Andes, we have the Pacific Ocean mergulhando the Pacific Ocean mergulhando, the Pacific Ocean mergulhando down the South. In the other case, the plates are expanding, like in the case of the Atlantic Ocean. The Africa is afasting the Pacific Ocean mergulhando by the expansion of the Atlantic Ocean mergulhando, or, or, there is a big dorsal in the middle of the Atlantic Ocean mergulhando, which is the axis of symmetry, from which the two plates are separated. There is a third situation in which the plates are not converging, nor separated. They are in a different direction, one in relation to the other. This is a very common case in St. Andrews, in the west of the United States. This configuration of the plates, which explains a large part, if not all, the terremotos and the vulcans. Or, or, the terremotos and the vulcanism are almost essentially associated with the movement of plates. And they occur just at the limit of the plates, in terms of the stability generated from one plate to another. Therefore, in these movements I generate earthquakes, in these movements I generate heat, I increase the depth, I generate the magma, and I generate the vulcans. And in California, in the United States, there is a fracture that is due to the Pacific Pacific and the Atlantic, then there is the failure of San Andrés, where there is a surge in the terremotos, close to the city of San Francisco and other large cities. And in Chile, there is a surge in the terremotos for the same reason. Because if the Pacific Pacific empuja, the Atlantic empuja, in some place in the continent, there is a surge in the colonel of the Andes. And with the lift of the river, there are the volcanoes, which are the volcanoes. That's why there are 40 volcanoes in Chile, in the limit with Argentina. Se acha que a corteça terrestre está formada por cerca de 20 placas, algumas mais grandes e muitas pequenas, que se estão movendo ainda hoje a certa velocidade, algumas se estão separando umas de outras e outras estão chocando umas com outras, e outras passam rosando umas com outras, e então produzem bordes de diferentes tipos, bordes convergentes quando as placas se unem e chocam, ou quando uma placa se mete debaixo de outra, ou bordes divergentes onde se estão separando as placas, como por exemplo, na dorsal centro-atlântica, no fundo do océano Atlântico, temos um lugar onde se estão separando as placas, e aí está surgindo material volcânico constantemente, então em estes lugares de separação surge novo material volcânico que se vai acumulando no fundo em forma de basaltos, e em outros lugares se produzem deslizamentos, um ao longo do outro, onde as placas se vão rosando, ao longo de todas as placas, de todos os bordes, ocorrem terremotos e erupções volcânicas, levantamento de cordilleras onde estão chocando as placas, onde, por exemplo, uma placa se mete abaixo da outra, então chega a tal profundidade que o material que tem se funde, se faz líquido, e depois surge outra vez no meio de uma cordillera aqui, na placa continental. Um caso muito típico é o caso do Japão. No caso do Japão, nós temos duas placas oceânicas se chocando em relação à outra. Portanto, o Japão está em cima de uma cadeia de vulcões, porque eu tenho o choque de duas placas oceânicas, o atrito entre elas gera calor e profundidade, que gera os vulcões e superfícies. Portanto, todo o Japão, na verdade, é uma ilha vulcânica. Essa é uma situação, placas oceânicas chocando com placas oceânicas. Eu tenho um outro exemplo, que é até recente, no caso do terremoto no Nepal, onde eu tenho placa continental chocando com placa continental. Também gera terremotos muito violentos. Nesse caso, eu não tenho nenhum envolvimento de placa oceânicas. Eu tenho dois blocos continentais, a placa da Índia com a placa do norte, lá da Ásia, se chocando, continente com continente, chocando uma com a outra. Nesse caso, um dos efeitos é a própria cordillera dos Andes, que é o resultado do choque desses dois continentes. Então, nesse caso, eu tenho continente com continente. Uma outra situação que nós temos seria continente com o oceano. Ou seja, nem é o oceano com o oceano, nem continente com continente. Eu tenho crosta oceânica batendo uma crosta continental, que é o caso mais típico da América do Sul. Resultado seria a cordillera dos Andes na América do Sul e as rochosas na América do Norte, onde a placa do Pacífico, que é uma crosta oceânica, força a placa, no caso, a placa da Sul-Americana. Como a placa sul-americana é mais rígida e mais espessa, ela é da ordem de 50 a 100 quilômetros, enquanto a placa oceânica é da faixa de 10 a 5 quilômetros, portanto, muito mais fina e mais maleável, a tendência é que a placa oceânica penetre por baixo da placa continental. Mas o contato das duas gera uma cadeia de montanhas, que no caso da América do Sul é a cordillera dos Andes. So, as you think about plate tectonic activity and the most obvious examples of that are earthquakes and volcanoes, you find that the Bible often talks about both earthquakes and volcanoes. And for good reason. If you go to the Middle East, if you go to Israel, Palestine, Jordan, that area, you find evidence for volcanic activity. In the Galilee area, it's covered with basalt. Basalt is black volcanic rocks, and so there was volcanic activity there. But in addition, you find lots of examples of earthquakes there as well. And so, the Jordan River Valley is right on a transform fault, where two tectonic plates are moving past each other. and that's the standard geological explanation for why you have the Dead Sea that is several hundred meters below sea level, because you have two plates moving past each other, and where they're moving, in one place, they're opening up, and so you have something that's far below sea level. So, the Bible often talks about earthquakes, and the Bible also talks about rocks that smoke, or are melting, or something like that. In some places, it specifically refers to those activities as when God intervenes in some way. But in other instances, it just refers to earthquakes as, you know, just a thing that happened, not necessarily God's special intervention. So, as I give talks about plate tectonics, I like to tie in earthquakes and volcanoes, and the Bible's reference to those. Pangea was a great continental block, a mega-continent that existed in the past in the history of the Earth. It's not possible to say that Pangea would have been the oldest continent, since when we look at its interior, we find sutures or cicatrices that indicate that Pangea, in fact, would have been formed by the reunion of other continental blocks, those continentals, giving origin to this great continent. So, Pangea was formed, it was intact for a long time, and then it was formed, forming two large blocks, Guanduana, in the south, and Laurásia, in the north, and then, these blocks were parted and gave birth to the continent that we have today, America in the south, America in the north, Africa, Antarctica, Oceania and Asia. A story, I would say, very catastrophic, because if we believe that all this really happened in a short period of time, we should think em mecanismos rápidos para que estes continentes se hayan movido as distâncias que se moviam. Há um famoso geofísico, John Baumgartner, e ele propõe um modelo de tectônica de placas catastrófico, onde as placas, ele cree, se movieron rapidamente, uma vez que começaram a moverse, começaram a moverse mais rápido, mais rápido, mais rápido, e se produjo uma espécie de aceleración do movimento, coisa de que tudo isso ocorriera em um corto período de tempo. Pero, bom, o modelo parece ser muito bom, mas tem alguns problemas que ainda não se han resolvido, como o tempo que duraria, tardaria em enfriar-se todo o calor produzido por uma fricção e um movimento tão rápido, e uma quantidade de outras coisas relacionadas. Mas, bom, pelo menos alguém propõe um movimento tectônico para os continentes de alta velocidade. Outro modelo sostén que, talvez, havia uma quantidade de água debaixo da superfície da corteza terrestre, e que, talvez, as placas puderam se mover a lo largo destas capas de água, e que isso hubiera enfriado e hubiera facilitado o movimento. É a teoria das hidroplacas. Tanto na teoria científica quanto no registro das escrituras, os processos da tectônica de placas tiveram seu começo em uma terra primitiva homogênea. Qual teria sido, então, o impulso inicial da fragmentação? A origem dos mecanismos que causam o movimento destas placas sobre o magma permanece desconhecida do ser humano. O fato é que tal força ou impacto foi suficiente para fragmentar toda a litosfera do planeta e repercutir até os nossos dias. Que fenômeno catastrófico teria sacudido o mundo inteiro no passado? Que evento transformou completamente a geografia da Terra, provocando mudanças de alto a baixo e deixando marcas tão profundas? Assim como a compreensão da deriva continental há meio século representou uma revolução científica, quebrando os paradigmas da época. A história da Terra tem sido reescrita em sucessivas atualizações de modelos a partir dos novos dados. O que nos faz refletir? Que mudanças significativas de compreensão ainda teremos num futuro não muito distante? Que mudanças significativas de compreensão e a partir das tempestades? Que mudanças significativas de... A twenty-feira de a terra A одно e-feira de a terra Que mudanças significativas de compreensão A primeira vez que se acargui A primeira vez que se acargui E a primeira vez que se acargui A primeira vez que se acargui A primeira vez que é sua mãe Legenda Adriana Zanotto